É isso aí rapaziada, aqui vamos hoje mostrar um pouco dos bastidores, né? Vamos começar a mostrar um pouco dos bastidores da TV Alviverde Que você não vê aí, né? Nos vídeos que a gente posta Vou mostrar um pouco aí como que é, né? A rotina da TV Alviverde Hoje é dia 5... Que dia que é hoje, hein? Calma aí que eu vou ver aqui que eu não sei direito Só um minutinho aqui Hoje é dia 4 de maio Agora 8h24, eu tô saindo da minha casa aqui Indo lá pra casa do Pepe pra gente gravar o react E vocês vão acompanhar tudo com a gente Como é que é Tudo que eu tenho que levar Depois eu vou voltar Bom, vocês vão ver tudo aí, bora? Vamos aí, vamos aí Vou com essa daqui hoje, ó O pessoal fala que eu tenho a mesma camisa A camisa tá limpinha, rapaziada Vamos com essa daqui hoje Pegar o tripé É isso aí rapaziada, bora lá Vamos colar lá pra casa do Pepe Levando aqui o... Todo o material, né? Pra TV Alviverde Precisa Tripé, câmera Hoje é Palmeiras de Defensa e Justiça Esqueci de falar isso aí Daqui a pouquinho A gente tá chegando na casa do Pepe lá, hein? Vai encontrar o menorzinho Aí rapaziada, chegamos, hein? Chegamos aí Vamos esperar o Pepe abrir esse portão pra nós Vamos ver se ele aparece lá pra abrir pra nós, hein? Cadê ele? Olha lá, apareceu, hein? Aí rapaziada, o Pepe já abriu Então só vem aqui o bastidores aí da TV Alviverde E aí rapaziada Aqui é por trás das câmeras E aí a gente vai colocar no YouTube, né? Que vai passar no YouTube hoje Vai passar... Mano, caralhão de que é pra ver aqui? Ninguém sabe, hein? Tá bom, não entendendo E aí menor, como é que tá essa força aí? Manda um salve aí pro bastidores da TV Alviverde Que é bastidores da TV Alviverde, beleza? Só selecionado? Só selecionado Só selecionado? Tá fazendo o que aí? Ah, vamos fumar, né, mano? Pra baixar um pouco o nervosismo Nervoso é foda, né? Nervoso esse jogo? Cê é louco? Hoje é 3x0 pra nós, pô Conseguiu? Eu acho que é aqui, mano Ixi, então os olhos já não estavam Vai narrar, né, mano? Cê é louco? Vê se acha a... Não tem também? Não, mas eu acho que não vai passar Não vai passar online, velho Tipo, SBT online, tá ligado? Eu acho que eles vão passar o Flamengo, talvez Não sei Aí, Menorzinho Hoje mostrando aí nos bastidores Como é que é feito, né? É, essa aqui eu aprendi lá em... Lá em Alfenas Do que que é essa essência aí, mano? Essa aqui é... Melancinha O que tem mais? E um toquezinho de melão Gostoso, hein? É bem refrescante essa aqui Essa aqui é boa Faz tempo? Você fuma? Ah, vou Entre 6 a 28 anos E o pessoal aí que fala que faz mal Que equivale a ser cigarros? Não fuma, né, mano? Quem fala mal não fuma, velho Não, mas o pessoal fala pro seu bem, não é? É, se você fumar sem cigarros Você ia morrendo É, tá aí a diferença E aí com esse... A parada da fumada Sem cigarros Que equivale ao narguilho Não é a... A... A substância ruim É o bagulho da fumaça, tipo Então, você concorda ou não? Você acha que tá certo isso? Discordo totalmente Fuma... Fuma há 28 anos e não tenho nada no pomão De onde que você veio? Em graça, não assumo O que que você merece? Caralho Explica um pouquinho aqui Que o pessoal não sabe como é que... Não, caralho Não, mas é tutorial Tô gostando dos batidões, pô Você lavou o calode? Não, velho, tio Joguei uma... Nossa, vai agora até... E aí? Molhado agora? Ah, seu tio Você quer me ensinar a fazer meu game, mano? Pô, o cara já tá aposentado Confronto aí Confronto entre os irmãos aqui Por favor, toma do cu É, rapaziada Aqui os bastidores da TV Verde, né? Acabamos de gravar o vídeo Agora vai embora, né, Pepe? Ah, agora vai embora, né? Na linha, né? Quer dizer, eu vou ter que editar, né? Vou ter que trabalhar Vou pegar minha mochila aqui É, rapaziada Pessoal Eles vão dormir Eu vou ter que chegar E trabalhar ainda, né? Falou, Pepe Falou, rapaziada Mais uma vitória importante aí Aliás, Pepe, mano É foda, velho Vai jogar agora? Ou não? Vai dormir? Ah, agora acho que vou dormir Já tá ali na tarde, já, né? 11h30, quase meia-noite Agora vou deitar Ver um videozinho aí Quando eu vou ver Já é uma... Duas horas da manhã Falou, grande abraço, hein? Agora é trabalho Jogaram uma tábua de passar, hein? Dá pra reusar essa tábua, hein? Bom, vamos lá Que ainda... Ó, rapaziada Agora 11h46, hein? Chegando 11h46 Em casa Ainda tem que editar, hein? Rapaziada Chegando aqui no meu quarto O que que eu faço agora? Vou mostrar um pouco Como que é Depois que eu gravo Gravei Cheguei aqui Vou descarregar todo o material Então Vamos lá Vou descarregar todo o material aqui Depois a gente vai acompanhar junto Bora É, rapaziada Ó, o material todo aqui, ó Todos os arquivos aqui, ó Joguei no Premiere, né? Programa que eu uso pra editar É... Então tem todo o jogo aqui, ó, rapaziada Praticamente tudo Eu vou ter que assistir tudo, né? Primeiro eu assisto tudo E vou cortando os pedaços mais importantes, né? Tanto os gols como As partes mais importantes Agora, ó Meia-noite e vinte Vamos ver Eu vou mostrando pra você aí Como que vai ser Esse picote total aqui Acabei de decupar tudo, né? Que a gente fala decupar É cortar tudo, ó São vários trechinhos pequenininhos, ó Cada trechinho é um pedacinho, tá vendo? Cada trechinho é um pedacinho Agora a gente vai pegar tudo Vai juntar tudo Vai colocar também A... Os melhores momentos Agora, ó Meia-noite e cinquenta e seis Uma horinha só pra fazer isso Agora vai mais uma horinha aí Mais ou menos Bora continuar pra... Vendo aí até onde... Até onde... Até que hora que a gente vai ficar aí fazendo Rapaziada, ó Não acabou ainda, ó Juntei todos os pedaços Juntei todos os pedacinhos, tá vendo? E agora o que restou Apenas agora A gente vai botar Os melhores momentos do jogo Né? Vamos botar os melhores momentos aqui E encaixar direitinho aqui, né? Vamos lá Vamos botar os melhores momentos agora Agora sim, rapaziada Finalizado, hein? Processo finalizado Aqui, ó Tudo bonitinho, ó Tudo certinho Agora são Duas e dez Duas e dez aí Duas horas aí Mais ou menos de trampo Sem parar Agora a gente vai exportar E o processo de exportar Demora um pouco Então geralmente eu deixo ele de noite E aí E de manhã Eu continuo o processo É isso aí, rapaziada Estamos na área Hoje aqui Vocês estão acompanhando Os batidores da TV Alve Verde, né? E hoje Palmeiras e São Paulo A primeira decisão, né? A primeira decisão da final Então Estou esperando o Donati Vai passar aqui Balde de um cesto de lixo Pra gente fazer aquela Batucada da hora Durante o jogo A gente não tem surdo Então Vamos pegar esse baldezinho aqui E partiu, né? Vamos levar Bora Nosso surdinho Surdinho de primeira Olha a situação, rapaziada Uma mochila Um balde de lixo Né? Quem vem no elevador Fala Mano, onde que esse moleque Vai com esse balde? Mal eles sabem Que esse balde aqui, ó Incentiva o torcedor Incentiva o torcedor Alve Verde no React Bora Aí, rapaziada Já estou no Uber Conhecido como É... Donati Quanto tempo que você está trampando? Uma coisa diferente, né? Não saiu Quanto tempo você trampou de Uber já? Cara, eu estou trampando Há dois anos de Uber Eu me formei em ciências politécnicas Na USP Mas Você pode ver que é um curso Que tem É muito difícil, né? O pessoal não sabe o que eu faço Então eu penso em emprego E muita gente acha que você vive de YouTube Sendo que você É youtuber profi mesmo Quer dizer, é Uber profi mesmo Exato Faço Uber aqui com muita dignidade Ganhando o meu pão aí Levando a galera Ajudando nos compromissos E é isso aí Obrigado Bora, né? Bora pro jogo, né? Bora, bora lá Ele dirige muito bem Quem quiser pode Quem quiser pode Dar um toque Aí, rapaziada Chegando no Call Now, né? Como é que chama aqui? Call Lester Itália Call Lester Itália, né? Já ganhamos coisa aqui, né? Aqui é só vitória, mano Mais ou menos, né? Pode entrar, pode entrar Obrigado Obrigado por abrir a casa aí Pra ter ver o vídeo Não, não Não precisa pular, bicho Ô, pare de pular Aí tá trazendo a televisão É A parte mais difícil do rolê Rock Não, a parte mais difícil É fazer ela pegar, né? Ó, mas agora vai ser chamada Rock, quanto vai ser hoje? Não tem um esquema ainda Se o Rock balançar o rabo O Palmeiras vai golear Boa, Rock O que vai ter de bom pra gente aí, Cauê? Ah, estamos procurando aqui, né? Ainda não sabe Consegue ver ou não? Ah, tá, perdeu, perdeu Melhor você falar É, a gente tá pegando umas esfirrinhas daqui Caralho Esfirrinha, né? Esfirrinha de leve, né? Esfirroni O Donati veio com desejo de esfirra Então a gente vai... Ele tá grave É, vamos ajudar o menino aí Tá muito louco, mano Aí o pessoal do patrimônio chegou Você veio com o pessoal do patrimônio? Eu trouxe, né, mano? Porque o react raiz O react raiz tem faixa Tem batuque, mano A gente trouxe a porra toda aí Pra fazer a festa, né? Caralho, ropa Tá tirando o meu pilar, mano? Aí o pessoal do patrimônio Como é que tá o patrimônio? Trouxe aí tudo? Ah, eu ensinei os garotos aí, né, mano? Faz tempo que eu ensinei os caras aí Mas é isso aí Olha, vamos ver Só fiscar ali, mano Só fiscar Acho que vai dar merda aí Vai cair as paredes da casa Tem que pôr a outra Senão vai dar merda Tem que pôr aqui, ó É, tem que pôr isso Senão vai dar merda aqui Tem que segurar Tem que amarrar isso aí Tá louco? Isso aí nunca vai dar certo Não, é só aprender Por que não vai dar? Deixa eu pegar esse barbantinho aqui Aí eu vou botar a rara aqui Porque aí a gente põe esse bagulho aí Dá um... É porque esse varal não é daqui, mano Ele tá mais pro canto A gente que tá puxando ele Mano, só se a gente colocar ela reta aqui assim, ó Sai daí, Pepe Vira mais pra cá a bandeira do Palmeiras Não, mais pra sua direita Sua bandeira ou pula tudo? Não, pula tudo Chegou esse filho Mais pra direita Hã? Chegou esse filho Vai lá, vai lá Deixa aí que a gente... Vai lá, vai lá Vai mais pra direita Vem mais pra frente Vem mais pra direita Tô cantando banho nas minhas costas Vem mais pra frente, mano Tá muito longe isso aí, mano Mais pra direita Mais pra frente e direita Mais pra frente Rapaziada, a gente fez uma live aqui antes do jogo E por incrível que pareça Essa live terminou Às 19h14, ó Não é montagem, rapaziada É sinal divino, né? Já tá preparado, menor? Tá sempre, né, mano? Vamos começar o preparativo aí, ó Tá, o magrinizinho pronto Tá prontinho? Já tá preparando a munição ali pro... Né? Se caso dá ruim aí, mano Os carinho vai ter quebrado E o Cauê lá pra fazer o... Tá pra fazer bastante coisa? Não, agora eu tô lavando, né? Tá lavando, né? Já fez, né? Quem viu a live, viu Quem viu a live, viu, né? O pessoal tá se preparando, hein, rapaziada Toquei sinal, né? Toquei sinal, né? Vamos? E o Donati vai jogar, Donati? Mostra um pouquinho do que você sabe? Tá quase chutei um cachorro Vamos lá, Rocha Tô jogando bola, Rocha Calma, Zaidono Tá, ele é muito foda Tá